O que mais me chama a atenção no Scarcell, sem dúvida nenhuma, é o talento que eles têm para executar as composições. Como são músicos muito bons, eles conseguem conciliar essas duas coisas, o talento e a técnica. Então as músicas, elas nascem bonitas, mas elas são executadas, elas são interpretadas de uma maneira muito mais bonita ainda. Que estou tão longe Se puder me aceite assim e não espere mais de mim O que me move é o prazer De ter a voz pra lhe falar Que eu sou o seu Minha dor Sempre seu O Brasil inteiro está de olho no Scarcells aqui. Não era pra ser Tudo acaba Esses caras têm o som deles E é muito bom Bom, eu sou Henrique Portugal do Scarcells aqui e acho que o Brasil inteiro precisa conhecer o Scarcells. Alguém disse em algum lugar Pra resistir Acreditar Que o melhor está por vir E o sol pra todos Pra vocês, fenômeno Bom, o fato do Scarcells já ter essa história e ter essa característica de ser uma banda pop, de arrastar muita gente e trazer muitos fãs, sem dúvida é uma base muito importante para uma banda que quer alçar maiores voos e conseguir realmente expandir seus horizontes para o mercado nacional. Eu acho que o Scarcells já está pronto para isso Tudo passa, mas foi fenômeno Eu vou guardar o que sentir Rola aí, moça Tá tudo maluco, beleza? Eu prefiro ser Nessa metamorfose ambulante Só queria lhe pedir Na guitarra, Augusto Langeira Paciência, entenda No baixo, João Marçal Na bateria, Alexandre Marques Eu vou me Henrique pra bater, vamos ligar O que me move é o prazer De ter A voz pra lhe falar Que eu Sou seu Minha dor Sempre 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 Obrigado, Tostão! Maravilha! Obrigado vocês! Parabéns, hein? Pra contratá-los é 31-3335-6376 Mais uma banda das Minas Gerais para o Brasil inteiro! POR ETA-LOU! 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 POR ETA-